Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assedos, tudo bem? Eu me chamo Anique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Estamos aí em uma nova fase do nosso podcast literário. De agora em diante, teremos episódios voltados diariamente para escritores nacionais de publicação independente ou não. Lembrando que esses outros episódios você pode ouvir pelos aplicativos do Spotify e Anchor. Muito bem, estamos vendo no mercado literário um grande crescimento não só de editoras, mas também de escritores que procuram por espaço para que você, leitor, possa conhecê-los melhor. Sendo assim, no episódio de hoje, nós vamos conhecer o escritor Anderson Pires da Silva e o seu livro O Mal que os Habita, o Edifício Dante. Anderson Pires da Silva mora no estado de Minas Gerais, é doutor em letras e trabalha como professor de literatura, onde seus escritores favoritos é Machado de Assis. Já o seu livro chamado Mal que os Habita, o Edifício Dante, ou um cartunista assombrado por um fantasma do passado, ou um músico que faz um pacto com o diabo em troca de sucesso, ou um homem perturbado por um espírito violento, ou um casal de amantes fugindo da máfia, uma jovem pesquisadora perseguida por um psicopata. O que esses personagens têm em comum? Todos moram no Edifício Dante, e não sabem que cada andar do edifício tem uma conexão com um dos círculos do inferno dantesco, que sob as suas fundações existe um mal ancestral, que agora habita os nossos dias. Em seu segundo romance, Anderson Pires da Silva mergulha fundo no terror e no horror psicológico. Surpreendente, ousado na forma e terrivelmente assustador, O Mal que os Habita é um romance impactante, violento, intertextual, um diálogo entre o imaginário clássico da Divina Comédia e a nova literatura de horror, quando o mal antigo encontra o mal contemporâneo, indicado para quem gosta de emoções fortes e não sofre do coração. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro, O Mal que os Habita, o Edifício Dante, do escritor Anderson Pires da Silva. Abre aspas. Francesca tira a roupa como se fosse trocar de pele, e talvez seja isso mesmo. A partir dessa noite, sua vida mudará para sempre. Paulo providenciará as novas identidades. Ela terá outro nome, vai viver em outro lugar, com o homem que ama, com o homem que não deveria amar. Fecha aspas. Com 11 avaliações positivas e 5 estrelas na Amazon, você consegue lê-lo pelo Kindle Ilimitado, ou comprar o e-book por R$ 3,75. Vale ressaltar que essa não é a única publicação do autor, que tem outros títulos publicados. Entre eles, Malditos, Trovadores Elétricos, Mário e Oswald. Para quem quiser conhecer mais sobre o autor, e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba AndersonPires31 e o Facebook AndersonPires.dasilva.940 Muito bem, livro falado, escritor comentado, e dicas recomendadas antes de finalizarmos o episódio de hoje. Seguem aqui os nossos colaboradores, para que vocês possam conhecê-los um pouco melhor. Nosso primeiro colaborador é o projeto Live Literária, Batendo Papo com o Escritor, que acontece a cada 15 dias no meu Instagram, Monique MM18. O projeto tem o objetivo central de divulgar escritores nacionais, sejam eles de publicação independente ou não. Nosso segundo colaborador é a Editora Buenovella, Editora de Publicação Nacional e Internacional. Você pode baixar o aplicativo pelo celular, tablet ou computador. Lembrando que meu livro, O Homem do Quarto Andar, está disponível nessa plataforma. Ou para quem preferir o formato físico, ele está à venda pelo meu Instagram, Monique MM18. E não se esqueçam, leitura é hábito, pratiquem a livroterapia. A sua mente agradece. Eu sou Monique Machado, e esse foi do livro Não Me Livro.